O menino tá ótimo, hein? Credo! Para de rir! Basta nessa cabeça! Ah, não, rapaz! Um lado pro outro e depois pro meio e isso! Aê! Vai aparecer sua voz! Tá bom! Eu já vou utilizar esse fumaça! Tirando! Você quer um pirulito? Um pouquinho de fumaça! Tá filmado ou não? Dá! Para de falar, tio! Vixe, botou agora! Tem problema! Abre bem a boca, Serginho! Ai, que coisa horrível! Peraí! Tá bom! Vai! Ai, tem problema! Easy, easy, easy! Não pode comer tudo depressa! É! Pode soltar! Menina, direitinho! Bicho, olha só! Não é! Olha só! Agora, se coma! Fome, engole isso. Tá demorando muito, tá parecendo o something. Um cocô. Um cocô. Caralho. Um cocô. Dá um sorriso. E aí? Tem sorriso, né? Topei demais. Que coisa, meu irmão. O gol, isso aí vai ser como um picafeira. Abre mais a boca, poro. Fale um com o outro. Fale um com o outro. E aí? Faz umas coisas de monstro. A sua voz vai aparecer também. Mais, mais, mais. Querem mais? Querem mais? Mais biscoitos?